Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O seu, o meu, o nosso programa de entrevistas, conhecimento, de produção de vida e de sentido. Hoje o nosso tema será a produção de texto, dicas para escrever bem, já que estamos aí às vésperas dos vestibulares de inverno. Para você que vai fazer vestibular, é um programa importantíssimo. Para isso, a nossa produção entrou em contato com a professora Shirley Cristiane Sintra. Ela é graduada em Letras, especialista em Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Linguística. É professora do Colégio Dinamis, Colégio Prisma e também Colégio SESI, aqui de Moarama. Por isso, muito bem-vindo, professora. Obrigado pelo seu tempo. E pela aula que, com certeza, você vai dar para nós hoje de produção de texto, como escrever bem. Obrigada, professora André. Obrigada e boa tarde a todos. E espero que esse bate-papo realmente possa, de alguma maneira, ajudar, dar algumas dicas e esclarecer, de repente, algumas nebulosidades e medos que as pessoas têm sobre produção de texto. É nebuloso escrever ou não? Uma vez me falaram que escrever é um parto. Olha, para a maioria das pessoas, costuma ser bem complicado, sim. Bem complicado. Na tua opinião, de onde que vem essa dificuldade da gente escrever? Eu mesmo tenho dificuldade de escrever. Na minha dissertação de mestrado, realmente foi um parto, um parto demorado. Nós temos, assim, uma certa dificuldade em organizar as ideias no papel. Normalmente, nós temos uma ideia formulada em mente, mas não conseguimos, da maneira escrita, formalizar essa ideia. E é aí que está a dificuldade. Essa falta da prática em organizar um texto escrito de uma maneira expositiva, que alguém possa ler e entender aquele texto. É só reparar, por exemplo, quando você precisa deixar um bilhete para a sua esposa, para o seu amigo. E aí você escreve aquele bilhete e daí você olha e fala, será que ele vai entender isso que eu passei aqui no bilhete? Ou então você vai mandar uma mensagem por SMS e aí você se preocupa como que eu posso escrever de forma que ele possa entender. Então, essa preocupação mesmo das pessoas em produzir algo que o outro entenda, causa uma certa aflição mesmo. E quando é um texto, como o professor falou, dissertação de mestrado, aí causa mais angústia. Que é um texto acadêmico, científico, né? Nossa, aí quando é artigo científico, quando é redação, quando é processo seletivo, quando nós estamos falando em um texto que será avaliado, aí causa uns três tipos de medo. Você citou um exemplo aí no fato de escrever um bilhete. Sempre quem escreve um bilhetinho tem em mente alguém, destinatário. Na hora de escrever, por exemplo, uma redação para o vestibular, um concurso, quando eu estou escrevendo ali, eu tenho que ter em mente quem vai ler aquilo para ficar compreensível e claro? É importante que você verifique que cada instituição, seja de concurso, seja de vestibular, enfim, qualquer processo seletivo, ela parte de pré-requisitos. Então, no próprio edital, no próprio manual do candidato, tem o que ele espera do candidato. Primeira dica, então, para quem vai fazer vestibular e concurso, leia o edital. Leia o manual do candidato. Leia o edital. Quando ele pega a prova de redação, o Enem, por exemplo, ele terá uma página inteira apenas com orientações. E você acha que os alunos não leem isso? Olha. Não, o tempo é ingrato na hora da prova, né? O desespero. Sim, a ansiedade faz com que eles embaralhem as informações. Ou seja, toda a pressão da avaliação meio que deixa o texto, deixa essas orientações confusas. E não se deve deixar de lá. Tem que ler isso. Olha, professor, é a primeira dica. Se você se inscreveu para um processo seletivo, leia o edital, leia os critérios que eles avaliam e, no momento da prova, faça a leitura dessas orientações. Então, ali está bem claro o que o vestibular espera. Porque, por exemplo, o aluno não sabe quem é o avaliador. Muitos alunos, né? A maioria, de repente, você tem um professor que é o avaliador. Mas, nesses processos seletivos, no caso do Enem, você não sabe quem é o seu avaliador. Mas, através daquelas orientações, você tem um roteiro do que eles esperam. Ele se apresenta para você nas entrelinhas. Sim. Tanto é que uma das coisas que aparece no roteiro é norma padrão da língua culta. E aí os alunos olham para aquilo e ficam com dúvida. E depois eles perguntam para mim durante as aulas, Professora, eu posso colocar gíria no meu texto? Professora, eu posso colocar algum palavrão no meu texto? Posso usar algum termo? E aí, eu falo, é necessário? Se for, você vai ter que usar um critério de aspas ou deixar bem claro que é o momento ali do contexto que precisa. Porque, do contrário, o avaliador desconhece aquele termo. Não é comum a língua padrão escrita, né? E, então, assim, a primeira dica é você ler esse manual, ler essas orientações que você já tem. Aí você já incorpora o que a universidade ou o que a instituição está pedindo enquanto produção textual. Porque, realmente, você escreve para alguém. Alguém vai ler o seu texto, né? A intenção textual que você tem será totalmente absorvida pela pessoa que vai corrigir. E aí ela vai avaliar de acordo com os critérios que ela pediu. Quanto mais critérios você atinge, mas são as chances de você gabaritar na sua redação. E na tua experiência como professora de português, com o ensino médico, que trabalha redação, preparação vestibular, você percebe que essa geração aí tem uma dificuldade enorme de separar o discurso oral do discurso escrito? Eles escrevem conforme falam ou não? Escrevem. 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 É muito importante até comentar isso, professor, porque nós temos, em nível de discurso, em nível de linguagem, nós temos a linguagem escrita e a linguagem coloquial. Então, assim, o que nós conversamos oralmente, o que nós conversamos enquanto fala, é totalmente passível de alguns vícios de linguagem até. Porém, a escrita não permite isso. E agora nós temos outro cenário, que é a linguagem virtual. Então, há uma dúvida, há um medo muito grande que a linguagem virtual e que a linguagem oral comecem a fazer parte, aliás, a linguagem oral já faz parte da linguagem escrita dos alunos, mas que a virtual também faz. Entra também. E já não está entrando, não? Olha, existe sim alguns casos que o aluno se confunde, e aí depois ele diz que foi a pressa que o fez escrever daquele jeito. Mas, segundo os estudos, não. Segundo os estudos, a maioria dos brasileiros, pelo menos, até foi publicado um estudo na revista Veja sobre isso, que a maioria das pessoas diferem muito bem os locais de linguagem. Escrita. Então, não sei como que está, nesse momento, na maioria das escolas aqui em Morano, mas o que a gente percebe é que sim, os alunos de vez em quando cometem alguns desvios, mas que em sua maioria eles sabem diferir muito bem os seus momentos de produção textual. E é uma pesquisa que o brasileiro consegue. Tanto é que em 2001, se eu não me engano, quando tentaram aprovar uma lei que termos estrangeiros deveriam ser excluídos de processos de linguagem escrita, por exemplo, um outdoor, não deveria ter... Deveria ser portuguesado, né? Tudo é portuguesado. Um dos argumentos é que daqui a um pouco nós iríamos ter duas línguas paralelas. Não. O brasileiro sabe muito bem de fazer essa diferenciação, usar quando tem que usar e tudo mais, principalmente na fala. Nós usamos muito bem o nosso português, enquanto processo de comunicação. A questão é o momento de pôr no texto, o momento de se fazer entender na produção escrita. Enquanto comunicadores, nos comunicamos bem. Mas, enquanto proficiência de escrita, aí é que está o problema. Porque talvez na comunicação oral nós tenhamos outros recursos para transmitir, que é o corpo, que é a fala, que é a voz, a intensidade de entonação, a sensação de voz também, né? Na escrita é apenas o recurso gráfico. E tem que estar muito bem apresentado, muito bem construído isso. Sim, as palavras devem ser escolhidas, a estrutura textual deve estar coerente, a forma, o gênero. Então, assim, existe uma série de regras para compor esse texto, para que ele atenda àquela expectativa da proposta. E você encaixar todo o teu discurso dentro disso é, assim, uma dificuldade. Ainda mais no cenário que o aluno só escreve na escola. Só na escola. Enquanto produção de texto desse caráter mesmo, né? Porque o aluno escreve em qualquer lugar, né? A partir do momento que ele está mandando uma mensagem, é um texto que ele está produzindo. Constantemente manda mensagem. Constantemente as redes sociais mostram como que os nossos alunos são, assim, realmente produtivos, né? Nessa parte. E mais ali, na parte do processo seletivo mesmo, ele tem que se adaptar a todo aquele critério. E eu acredito que é muito possível isso, porque eles não se adaptam aos critérios das redes sociais, não se adaptam aos critérios do celular, por exemplo. No Twitter, né? Que são os centros de critérios. No Twitter, não conta de fazer isso. Então, é totalmente possível se adaptar. Soura, no bloco anterior, você apresentou para a gente duas dicas fundamentais. Primeiro, na hora de um concurso, de um processo seletivo, ler o manual, ler as orientações que estão na prova, produzir bem a redação, o texto. E, claro, distinguir bem os tipos de discurso, né? O oral, o escrito e depois o virtual. Isso. Que dicas mais você pode fornecer para a gente, para quem está em casa aí, que está pensando em concurso e vestibular? Bom, um dos critérios, assim, que permeiam muito esse universo da produção escrita é o gênero ou tipo textual. E isso vem exigido nas orientações? Já vem exigido nas orientações. Na minha época, e na época de muita gente, quando você produzia um texto, ele se encaixava em duas ou três tipologias no máximo, né? Ou ele era dissertativo, ou ele era narrativo, ou descritivo. E a maioria dos processos pedia texto dissertativo argumentativo. Ponto. Você se preparava para esse tipo de texto. Os cursinhos, as salas de aula, você tinha até fórmulas de como construir uma dissertação em 15 linhas e 20 linhas. Primeiro parágrafo, segundo... Virava matemática. Virava. Uma receita, né? Era pronto. A partir de 2007, 2005, para cá, as universidades passaram a exigir os gêneros textuais. Então, não bastava o aluno ser capaz, o candidato ser capaz de argumentar. Esses tipos que você citou antes ainda existem, né? Existem. O descritivo, o narrativo... O dissertativo. O dissertativo. Mas hoje, a maioria dos linguistas já trabalham com o texto instrucional, o texto expositivo, alguns falam do diálogo ou da entrevista, o texto poético. Então, hoje o tipo textual já está mais amplo também, né? Eles já abriram mais esse leque para as tipologias. E essas tipologias, com essas tipologias, nós temos os gêneros. Porque, por exemplo, nesse momento, nós estamos fazendo um gênero textual. A entrevista é um gênero textual. E o menu, por exemplo, ou então o roteiro desse programa é um gênero textual. Então, o anúncio do programa é outro gênero textual. Então, nós estamos rodeados a todo momento das mais variadas possibilidades de gênero textual. E o aluno dominar toda essa gama de gêneros é muito complicado, é muita coisa. Mas as universidades, elas restringem. Então, hoje, por exemplo, não basta que o aluno saiba argumentar. Ele tem que argumentar dentro de uma carta de reclamação. Então, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, por exemplo, pede no edital, inclusive desse vestibular de inverno, carta de reclamação e carta do leitor. Que é produção de texto. Que é produção de texto. Então, no vestibular, ela pode pedir, ela deixa no edital 10 gêneros que ela pode pedir, e ela pode pedir, de repente, para o aluno fazer uma carta de reclamação. E aí, ela passa a temática, ela passa as instruções, e você tem que compor um texto na estrutura de carta de reclamação. E, novamente, voltamos àquela ideia central. Ler as instruções e orientações são fundamentais. Aí, agora, vem a segunda dica, né? Assim, o mais fundamental. Observar o enunciado. Ler o enunciado. Ler a proposta da redação. A UEM, por exemplo, ela pede duas redações nos processos. Duas? Duas. De gêneros diferentes. E a proposta da UEM, por exemplo, ela é super elaborada. Ela pede, exige do aluno, muita interpretação. Então, o aluno tem que estar atento ao gênero que será pedido, a proposta, a intenção do texto naquele momento. Então, ele sabe aquela situação que você lê, lê novamente, relê... E não entende nada. Se não entender, tem que dar um tempinho, pensar em outra coisa, vai tomar uma água e volta. Mas tem que ler pelo menos umas três vezes, para depois, para ter certeza que compreendeu o que a proposta está pedindo. Porque dentro dos critérios de correção, os dois critérios mais pesados são atender à proposta e ao gênero ou ao tipo textual. Se não atendeu isso, perde o concurso. Olha, os dois são passíveis de anulação, por exemplo. E assim, agora eu quero partir já para a terceira dica. Não se identifiquem na prova. O que aconteceu, por exemplo, no vestibular da UEL do ano passado, tinha uma proposta de carta também e no final você tinha que assinar como fulano de tal. Assim. O nome fica... Ah, fulano de tal. É, o nome era esse, fulano de tal. E muitos alunos entenderam que fulano de tal era você. Então você escreveu seu nome. E perdia. Perde. No próprio manual está escrito que qualquer tentativa de identificação caracteriza a anulação da relação. Novamente, ler o manual com atenção. Por exemplo, o vestibular da UEM já pediu assine como leitor. E muitas vezes o aluno entende que o leitor é ele. E vai lá e assina. Por leitor. Ele vai lá e assina, por exemplo, leitor André. E vai lá e coloca. Então, isso ele se identifica e é onde que causa. Pode levar ao anulamento da prova. E assim, bom, voltando então à questão de ler o enunciado para atender a proposta. Então o aluno vai ter que perceber tudo isso que o enunciado pede a ele. Então, se o aluno consegue perceber isso, ele já tem um direcionamento de 50% do que ele vai fazer. E aí que entra a questão que nós podemos colocar como a quarta dica. Leitura e interpretação. Quanto mais leitura você tem, mais facilidade de interpretação você tem. O que é interpretar um texto? É quando você atribui sentidos para esse texto. E você só consegue atribuir sentidos se você tem o que atribuir. Se você tem essa bagagem. E como você adquire essa bagagem? O tempo inteiro nós vamos absorvendo informações. Então, quanto mais o aluno tem contato com informações pertinentes a vários assuntos. Aí eu falo em caráter de revista, de noticiário, tudo. Que ele não fique só preso às leituras que ele faz rapidamente na internet. Mas quanto mais bagagem mesmo ele tem, mais ele consegue atribuir sentido a esse texto. Mais ele tem interação com esse enunciado e aí consegue produzir. Para as redações nos concursos e vestibulares, também se exigem fatos atuais, acontecimentos circunstanciais. Os temas. Tem que estar antenado com a situação que está acontecendo. Sim. Aí é que vem outra questão também. Quanto mais você lê, quanto mais você está atento à sua realidade, mais você absorve o que está na atualidade. Por exemplo, hoje você ouve muita palavra cachoeira na televisão, né? E, de repente, você tem uma charge ou um cartoon na sua prova que pede a interpretação e tem lá uma cachoeira que faz referência. Se o aluno, de repente, se o candidato não está atento a essa questão, ele não consegue associar. Ligar a ideia, a imagem da cachoeira ao fato que está ocorrendo na política agora, nesse momento. Então, a necessidade de você ter essa bagagem textual, bagagem de conhecimentos, é fundamental para uma boa produção. Você só escreve bem se você tem o que escrever, né? Quanto maior é a sua bagagem, mais a sua capacidade de produzir esse texto. E, quanto aos temas. Os temas mudam muito de uma instituição para outra. Mas a UEM, por exemplo, há vários anos, ela vem apostando em temas de comportamento humano. Em temas comuns à sociedade. Então, ela vem abordando desde a questão da terceira idade, a questão do uso do sal na alimentação, a Federal, a Unicamp, a UEL, também. Olha, trabalhar a questão do bullying. Então, o que você puder se informar na questão de assuntos comuns... Agregar conhecimento sobre isso. Sobre isso, ajuda. O ENEM, principalmente. O ENEM trabalha muito, questão de ética, cidadania, trabalho, exploração infantil, tudo isso. Esses temas. Nesses dias, eu vi uma revista que trouxe os 10 possíveis temas que podem ser pedidos nas universidades. E trouxe a crise na Grécia, a questão do euro e tudo mais. E aí, eu questionei, eu falei, será que realmente isso vai ser o foco dos nossos vestibulares? Então, assim, vou partir agora de um certo achismo. Pela linha, pelo viés que as instituições vêm trabalhando, é mais provável que eles continuem focando a questão social, comportamental, escolar. E aí, todo o contexto que infere esse programa mesmo, né? E assim, mas, se preparar para todos os temas, é impossível. É, de modo geral, tem que ler muito nessa questão. Olha, e tem... Entrando já na dica anterior, todos os processos seletivos trazem os textos de apoio. Então, o mínimo que a pessoa pode fazer no momento que ela vê o tema, é ler o texto de apoio e tentar, naquele momento, construir informações, atribuir interpretações, para que ajude no momento da produção do texto. Olha, como é... São bonzinhos, né? Quem prepara para dar uma cola para a gente, né? São, dá uma colinha. Senhora Shirley, você citou no bloco anterior uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que, às vezes, lá no concurso, no vestibular, vem alguma tirinha, vem uma charge, mas tirinha e charge não é desenho? Como é que eu falo de produção de texto com desenho? É verdade, né? Os alunos ainda têm alguma dificuldade, alguma confusão nesse momento. Texto, né? Conceituando o texto. O texto, ele é toda unidade de comunicação que transmite um sentido. Então... Até o desenho entra nessa, a charge... Sim, o texto, porque ele pode ser verbal, ele pode ser não verbal. Então, vamos pensar assim, toda unidade de comunicação, se eu faço assim, se eu faço assim, uma placa de trânsito, é uma unidade de comunicação. Um gesto de cabeça, né? Um gesto, exatamente. É uma unidade de comunicação que transmite um sentido. Nesse momento é um texto. Como eu disse, a entrevista é um texto. E é muito comum nos processos seletivos a inserção de charges, de cartuns, de tirinhas, de anúncios publicitários. E o que ocorre? A produção, a questão, normalmente pede, analise o texto e responda, de acordo com o texto. E o que o candidato acaba se preocupando? Apenas na mensagem verbal. Ou seja... O que está escrito de letra mesmo. O que está escrito, exatamente. Então, ele olha na legenda, ele olha no título do cartun, ele olha no balão da tirinha. Então, a preocupação dele é essa. Ou seja, ele ignora o contexto da imagem, ignora o contexto do texto não verbal e parte para essa interpretação apenas do texto verbal. E aí, ele compromete a interpretação dele. Ele compromete a compreensão. Porque o texto é o todo. Então, quando o candidato, quando você for analisar o texto, observe tudo. Principalmente em cartun e charge, anúncio publicitário. Nada está ali por acaso. Não sejam ingênuos de pensar, ah, o autor deste anúncio colocou... Para ocupar espaço, né? Essa sombra aqui. Colocou uma sombra a mais para deixar bonito. Não. Tudo tem uma intenção. Então, ser capaz de verificar toda essa questão, toda essa intenção, facilita e é o que permite que você responda com eficiência as questões sobre isso. E produz os textos sobre isso, né? Mas o texto, ele se faz em qualquer situação de mensagem que transmita um sentido. Seja através de desenho, seja através do texto escrito. Então, mas não vão fazer desenho na redação, tá? Isso de valer alguma. Mesmo sendo um texto, não é isso que eles querem. Não, não façam desenho na redação. Inclusive, no vestibular da União Oeste, da UEL, da Federal, eles falam para você não fazer marcações na sua redação que possam levar a identificação. Aí um aluno ontem falou assim, professora, mas o que seriam essas marcações? Tipo uma florzinha no canto do texto? É, exatamente. É, tem aluno que pega a folha de redação e começa a desenhar, começa a estar nervoso, está ansioso e começa a riscar, faz flechinha. Não pode. Na hora de escrever tem que ser escritamente a caneta, a tinta. Ah, sim, quando eles colocam também assim, a tinta preta, a tinta azul ou preta, eles deixam bem claro também qual é a tinta. Se alguém for com canetão verde lá, perde. Ai, meu Deus, terrível, perde. Então, já levem o material separado certinho, porque depois chega naquele, leve uma caneta a mais, porque a chance dessa caneta falhar, explodir na tua mão, acontecer qualquer desastre. Perder. Perder. É muito grande, alguém te roubar a caneta. Não quer desespero, né? Não quer desespero naquele momento ali. Então, leve mais canetas para vender, de repente. Essa é a boa dica, boa dica. Você aproveita a situação, né? E aí o que ocorre? Você já se prepara para esse momento da prova e já leva ali a sua caneta, o seu material. Algumas universidades permitem que se leve o lápis e a borracha, algumas não. Então, para quem permite que leve lápis e borracha, faça o rascunho. E aí que vem uma dica, assim, de todo o meu coração. Façam o rascunho, alunos. Existe um espaço na redação dos processos seletivos para o rascunho. Faça esse rascunho. Nunca vão se aventurar e começar direto. Não, olha, nunca. Nunca, nunca, nunca. E façam o rascunho, mas, olha, o que é muito comum eu ouvir enquanto professora de produção. Professor, eu fiz de qualquer jeito porque eu rascunho. Professor, mas é só o rascunho. No momento que você faz a primeira correção do texto do aluno, ele diz, mas professora, é só o rascunho. Como assim? Eu não sei onde eles tiram que rascunho é sinônimo de coisa feita de qualquer jeito. Então, o rascunho já é o embrião do seu texto. Ali você já tem que caprichar de tal maneira que você possa aproveitar o seu rascunho. Se você faz um rascunho de qualquer jeito, como você vai aproveitar? Tem que fazer um outro texto. Um outro texto. A maioria, muito tempo. E tempo é uma coisa preciosíssima no vestibular. Então, façam o rascunho, leiam esse rascunho, caprichem. Comecem o rascunho como se fossem fazer a redação para valer. Leiam, releiam, muda, risca, leiam de novo. E assim, aí vai depender do tempo. Se tiver tempo, realmente, caprichem o máximo possível para passar limpo com toda tranquilidade. Do contrário, se você reservou pouco tempo para fazer a redação, e aí eu acho que a gente pode ficar com a última dica, né? Pelo menos 30, de 30 a 40 minutos para fazer uma redação. Uma redação. 30 minutos para fazer uma redação. A UEM pede duas. Automaticamente você tem o quê? Uma hora, então, reservada para fazer isso. A questão de caligrafia, letra legível, conta também como processo de seleção? Conta, né? Eu acho que a gente podia colocar 50 dicas, né? Separar o programa, né? Faz os 50 programas, então. 50 programas. Sim, já no manual do candidato, tem bem claro. Letras de tamanho inadequado ou letras ilegíveis são passíveis de anulação da prova. Sim. O avaliador, gente, o avaliador, ele não fica, ah, será que ele quis escrever? Não. Ele não, se ele não entendeu, ele pula aquela palavra. Caixa alta de forma pode ser usada? Pode, se o aluno fizer isso no texto inteiro. No texto todo. Exatamente. Não pode acontecer do aluno misturar letra. Quem tem a letrinha um pouco feia, põe esse recurso, então, da caixa alta, né? Pode, pode. Outra coisa que pode causar perda de pontos na hora da redação. O aluno, ele começa com uma letra muito grande, aí ele percebe que vai... Não dá espaço. Sim. E aí ele começa a reduzir. Não façam isso. Outra coisa. O aluno que não tem preocupação com as margens do texto. Isso está bem claro no manual também. Respeito à estrutura textual. Então, ele tem que produzir o texto... Na esquerda e na direita, certo? Sim. Em todo o campo do texto. É como se você fosse digitar um texto num programa de texto do computador e colocasse justificado. Então, tem realmente os parágrafos alinhados, as margens alinhadas e a letra composta durante a redação do mesmo tamanho. Você não pode ficar mudando a letra ou letra cobrinha, né? Você começa uma... Não. Tem que o seu texto... A letra não precisa ser uma caligrafia belíssima. Ela tem que ser legível. Sim. Outra coisa, pessoal. Não vai ficar fazendo bolinha em cima do I, em cima do J, ou vai ficar enfeitando, sabe? Não, gente. Não. Não é convite de casamento. Não façam alegorias. E no caso, na hora de eu ter... Fiz o rascunho belíssimo, como você orientou. Estou passando a limpa minha redação, tranquilo. E eu tive um erro. O que eu faço? Eu posso arriscar ou não? Não. Não pode usar reorex também, né? Corretivo, né? As universidades orientam que você coloque vírgula e escreva digo. Digo. E vírgula de novo? Vírgula novamente e repete. Então, isso é tranquilo, ok? Errou, vírgula, digo. E escreve a palavra corretamente. Pronto. Pode ser até o período. O período não. Pode ser até a oração. Só não vai colocar cinco digos lá no seu texto. Nada de riscar e pôr em parênteses. Não, por favor. Não coloquem parênteses. Não façam xizinho. Não risquem. Não puxem flechinha. Não adianta. Virar um fixograma, né? A redação. É uma legenda embaixo. Quando tiver bolinha, quando tiver esquina. Não adianta também colocar assim. Empresado avaliador. É. O recadinho, né? É o meu sonho entrar nesse curso. Nada de chantagem emocional. Não, não cola. É até engraçado. Se alguém quiser colocar, depois eles se divertem. Mas do contrário, não adianta. Professora, infelizmente, o nosso tempo esgotou-se. Eu sei que a gente podia fazer uns 50 programas com dicas, né? De como escrever bem. Mas obrigado pela dica. Eu tenho que ser em casa. Quem está se preparando para o vestibular de inverno das universidades do Paraná, ou outras universidades, colheu algumas dicas que você trouxe para a gente. Obrigadão mesmo pela tua presença. Não é, professora. Eu que agradeço. Bom, eu citei muitas universidades do Estado, né? Mas isso são regras gerais. Conceito nacional. O Enem está aí para aprovar isso. E agradeço o convite. Estamos à disposição. Muito obrigado pela sua presença. A você em casa, obrigado pela audiência. Quem for fazer vestibular, um bom vestibular. Um forte abraço e até o próximo programa. O Enem está aí.